Agora acorda com despertador Comprou um edredom pra se aquecer Baixou um aplicativo pra buscar prazer E agora cê nem tem que ser você E a janta que eu fazia pra gente de vez em quando Em trinta, quarenta minutos tão te entregando É incrível como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Agora acorda com despertador Comprou um edredom pra se aquecer Baixou um aplicativo pra buscar prazer E agora cê nem tem que ser você E a janta que eu fazia pra gente de vez em quando Em trinta, quarenta minutos tão te entregando É incrível como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero É incrível como o amor consegue ser insubstituível Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Janela aberta com a cortina transparente Eu tô fazendo amor com ela Meu prédio de voeira olhando a gente Para, não para, não para, para, não para, não para